E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu quero falar um assunto aqui com vocês que é muito importante pra mim e pra vocês também que me assistem. Galera, eu queria dar um aviso aqui pra vocês de uma forma em que eu venho ganhando dinheiro pela internet sem sair de casa, que é através da iKeyOption. A iKeyOption é uma plataforma onde você faz operações binárias e você pode estar ganhando dinheiro pela internet tanto na sua casa quanto viajando ou em qualquer lugar do mundo. Pra você estar operando na iKeyOption é muito simples. Acesse a plataforma que dentro dela tem vários cursos, vários treinamentos que você pode aprender a operar antes de utilizar o seu dinheiro real. Eu vou fazer aqui uma operação pra vocês verem como que esses treinamentos funcionam. Vou pegar aqui o meu celular. Vamos lá. Vou colocar aqui um valor. Olha lá. Mano, vamos ver. Foi. Foi. Olha lá. Mano, 87 dólares. 87 dólares em uma operação. Vou aproveitar que eu tô com sorte, que eu mandei bem nessa. Vou fazer mais um. Vamos ver aqui quantos que eu vou conseguir ganhar. Bom, ó. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá. Nosso valor. E foi. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Olha lá. Consegui. Ganhei 174 dólares nessa operação. Mano, 174 dólares. Vocês viram aí que em duas operações eu fiz praticamente 300 dólares. Com o valor que tá o dólar hoje, isso dá aproximadamente mil reais. Então, mano, é uma ótima oportunidade pra quem quer estar fazendo essas operações binárias na internet e tá fazendo uma renda extra. Então, eu vou deixar o link da iKeyOption aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Beleza? Corre lá, faz os treinamentos, usa o dinheiro fictício pra você aprender a operar, que vale muito a pena. Beleza? Eu quero falar com vocês e revelar algumas coisas aí a respeito da nova moto do canal. E, mano, eu tô muito ansioso pra esse momento chegar. Até porque vocês sabem que eu sou muito fã de moto. Tipo, eu amo moto pra caramba. E eu tenho certeza que muitos de vocês que assistem ao canal aqui também são apaixonados por moto. Eu sei que tem muita gente que curte carro também, mas moto, mano, eu acredito que seja o xodó da maior parte do canal aqui. E é por isso que eu vou fazer esse vídeo aqui hoje, porque estamos chegando num momento aqui em que vai vir uma moto nova. E, mano, eu tô muito ansioso. Vocês não têm noção, sabe? Tipo assim, tá uma loucura minha vida ultimamente. Tá uma bagunça, mano. Ultimamente eu tenho feito tanta coisa que eu confesso pra vocês, mano, minha cabeça tá muito distante. Tá muito distante. Eu tenho certeza que isso vai me ajudar a distrair bastante. Até porque nos últimos dias só resolvi B.O. A caminhonete a gente levou pra dar um trato, né? A gente levou pra dar um trato. O R8 tá na oficina ainda. Tá pra sair. Tá faltando pouquíssima coisa. Agora a gente já tá montando ele. Então logo, logo ele vai tá aqui em casa. Então vocês pensam como que fica a minha cabeça diante disso tudo. Tipo assim, o carro ficou parado esses dias, com uma semana fora. O outro já tá indo pro quarto mês. Quatro meses já que tá lá na oficina, tá ligado? E agora que vai ficar pronto. Então, mano, minha cabeça tá uma baguncinha. Vocês não têm noção. Temos essa moto aqui, que é uma moto nova do canal. Que entrou aí em comemoração a 12 milhões de inscritos, se eu não me engano. E vai ser com ela que a gente vai dar uma volta. CB Milzona chavosa. CB Milzona aqui é brabo, moleque. Tem aqui um Kick Shifter instalado diretamente pelo Paulinho Superbike. Olha o Kick Shifter. Olha que da hora, mano. Isso aqui troca de marcha sempre pra embreagem. E o motorzão aqui acabou de atingir aí, ó. 1.023 quilômetros de rodagem, né, mano? 1.023 quilômetros que ela tá rodando. Vamos dar uma ligadinha nela? Dá aquela esquentada. Tá braba. Aê. A bicha é braba, hein, mano? A bicha é braba. Sério, mano. Vamos deixar esquentar aqui, rapaziada? E, ó, já vou avisando. Vai lá no meu Instagram e me segue. Meu Instagram é esse aqui. A novidade da moto nova vai ser principalmente pro pessoal que me segue lá no meu Instagram. Lógico que é pra vocês também, mas quem tiver lá no meu Instagram já me seguindo de olho e vai saber o principal motivo dessa moto. Que é claro que muitos já sabem, ela é de presente pra um de vocês. Então, mano, já vai no meu Instagram e, ó, tá chegando aí agora? Se inscreve e ativa o sininho. Tem vídeo novo aqui todo dia, um meio-dia, um 4 horas da tarde e outro às 8 da noite. É muito importante você tá aí com o sininho ativado pra não perder nenhum vídeo que tá saindo aqui no canal. Vamos pegar aqui a braba aqui? Tá nos esperando. Arriba. Cê é lo bem. Isso aqui é um leão, mano. O bicho é forte, hein? Bom, vamos sair daqui agora. Vamos dar uma volta que eu quero conversar com vocês. E eu vou revelar algumas coisas aí. Bora lá. Bom, rapaziada. Muita gente deve estar ansiosaço pra que essa moto nova chegue. E eu tô aqui hoje pra dar um spoilerzão, né, mano? E revelar uma coisa muito importante pra vocês aí a respeito da moto nova. Até porque se no título tá aí que a moto nova do canal tá vindo, é porque ela tá pra vir mesmo, né? Tá porque ela tá pra vir, mano. E o negócio vai ser o seguinte. Vamos lá. Revelação. Primeira revelação aí da moto nova. Mike, qual que vai ser a moto nova? Você ainda vai escolher? Vai fazer um suspense? Não, rapaziada. A moto nova eu já escolhi, né? Só falta eu achar a que eu vou comprar e ir comprar. E a moto nova do canal vai ser nada mais, nada menos do que uma XJ6 igual a minha. Não é igual essa aqui. Essa aqui é a CB1000. Mas vai ser igual a minha XJ, mano. Eu quero uma XJ6 modelo SP, né? Uma modelo SP. Porque eu quero deixar ela idêntica à minha XJ ali. E a minha XJ ali, assim que o meu carro voltar, assim que o R8 voltar, que der uma desafogada na cabeça, igual eu falei pra vocês, que isso tá me atormentando bastante, eu quero pintar as rodas e o que dão da XJ de novo, né? E eu tô pensando em ou voltar na cor vermelha que era antes, ou um dourado. O que vocês acham aí? Até porque o negócio é o seguinte, Mike, por que você tá comprando outra XJ6 se você já tem a sua? A XJ6 que eu vou comprar, galera, eu vou presentear vocês que me seguem com ela. Isso mesmo. Vai ser lá no meu Instagram, tá ligado? Mano, só um momento, tipo, pra alguns vai parecer coisa simples, né? Porque rola muito sorteio hoje em dia de moto, de carro, até de casa. E pra mim é um negócio muito histórico, muito épico, porque eu sei que esse canal aqui, ele cresceu em cima da motivação de muita gente em trabalhar, estudar, batalhar duro, pra poder comprar uma XJ6, pra comprar uma Hornet. E eu vou conseguir presentear vocês aí que me seguem com uma XJ igual a minha. Moleque, vocês não têm noção como eu fico feliz com isso. Olha, eu tô arrepiado, mano, eu tô arrepiado aqui, sem mancada. Chegou a me dar um arrepio aqui, rapaziada, porque é muito gratificante pra mim isso. E ela tá vindo, e eu tô vendo aí algumas que tem pra vender no Paraná e São Paulo, aqui em Londrina. Eu tinha visto uma, eu acho, se eu não me engano, mas não tava numa boa condição. E é claro que a moto que eu vou presentear vocês vai ser zera, vai ser top, tá ligado? Tipo, não vai ter zera porque a XJ saiu de linha, né? Mas vai ser uma moto muito bem cuidada e vai tá no kit trajado igualzinha a do canal, tá ligado? Vai ser a moto que eu vou dar de presente pra vocês. E ela vai ser a nossa moto nova por um tempo aqui no canal, até a gente acertar tudo nela, né? Porque provavelmente eu não vou conseguir comprar uma moto XJ6 igual a minha. Tipo, mesma cor de roda, com guidão oxi, com retrovisor do outro, aquele retrovisorzinho pequenininho. Então, a gente vai fazer alguns vídeos aí equipando ela. De repente até remapeando ela lá no Paulinho pra ela ficar mais braba, entregar até mais braba aí pra quem for ganhar. Ih, mano! Que loucura, hein, véi? Que loucura! Eu sei que tá chegando já, já tamo perto, tamo perto já desse momento aí que vai vir a moto nova aqui do canal. Ih, mano! Vocês não tem noção como que eu tô ansioso. Quem sabe um dia eu não sorteio a CB1000 aqui, né? Olha! Tá pega, mano! Chega a doer o ouvido, os estortes! Tá pipoco, mano! Eu juro, mano, que chega a doer o ouvido, rapaziada! Chega a doer o ouvido, os pipoco que dá, mano! Estoura bonito, véi! Estoura bonito! Olha o posto de gasolina! O posto de gasolina, quando o R8 voltar, vou virar sócio, hein! Ficou quase 600 pra enxer o tanque aquela vez, a gasolina subiu um tanto! Ai! Quase milão! Olha só! Nossa senhora! Que história, né? Você é louco! E eu, quando eu falo que vai ficar quase milão o tanque do R8, eu passo assim, né? Que eu não duvido, não, viu? Eu não duvido, não! Se eu não me engano, a gasolina pode não estar sete e pouco, mano! Acho que está sete e pouco, hein, o litro! Vamos fazer uma conta rápida aqui! Quantos que dá aí? A sete e pouco litro! Você bota aí quantos litros! Sei não, hein, rapaziada! Brincadeira aí, vai ficar salgada pra enxer o tanque do R8 mesmo, hein, mano! Você é louco! Deixa na oficina! Deixa lá na oficina! Nossa senhora, mano! Esses estralos que dá, velho! Olha aí! Você é louco, filho! Olha aí! Moleque do céu! Você acelera, ela vem com tudo, mano! Essa moto tem que tomar um cuidado com ela, velho! Você pega uma pessoa assim que não tem muitas morais de andar de moto, mano! Eu acho que cai com a CB1000, hein, rapaziada! Sério, mano! Porque ela dá umas dessas, mano! Igual aconteceu ali! Você dá a mão, tipo, ela vem com tudo! O bagulho é louco, mano! Ela está dando umas gasgadas aqui! O que está acontecendo? Vai estragar? Mil quilômetros vai estragar? Aí não, hein! Aí não, hein, parça! Aí não, hein! Aí não, CBzona! Ah, rapaziada! Vocês não perdem por esperar! Essa moto está vindo, hein! Você é louco! Vai ser da hora demais, mano! Vai ser da hora demais! Vamos achá-la para comprar! Os patrocinadores do sorteio já ajudaram aí para a gente estar comprando ela, né? Muitos já pagaram, então já vou estar comprando a moto, né? E ainda tem vagas! Se você tem uma empresa, uma conta no Instagram e você quer hypar ela, o valor aí para estar participando como patrocinador de dois mil reais, né? E a gente coloca a sua conta do Instagram lá para o pessoal que vai participar, te seguir! E, mano, a expectativa é de ganhar papo de cem mil seguidores, viu? Então, se você aí quer dar um up, mano, essa é a hora! Porque está barato demais, tá ligado? Está barato demais mesmo! Outros sorteios aí que dá estante seguidores é muito mais caro que os dois contos aí que está o sorteio da futura moto aqui do canal! Bom, rapaziada! Vamos fazer no seguinte! Vou ensaiar esse vídeo por aqui! Logo, logo eu estou de volta! Fica ligado aí para não perder nenhum vídeo! Vamos nessa! Muito obrigado, todo mundo! E até a próxima, hein! É nóis! Valeu! E fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.